Nós estamos aqui em Pontal do Araguaia, onde a equipe estão trabalhando para colocar esta lama asfáltica, né? Essa aqui em Pontal do Araguaia, e uma das coisas que é muito bem frisado e comunicado aí do JP do Araguaia É para os moradores daqui terem um pouco de consciência em estar derramando água a céu aberto nas ruas aqui de Pontal do Araguaia Nós estamos vendo aí a equipe que está trabalhando, inclusive eu quero aqui fazer um agradecimento ao prefeito de Pontal do Araguaia A Delcino Lopo, que está trazendo esse benefício para o Pontal do Araguaia Nós estamos coletando algumas imagens para vocês verem, né? Aí praticamente no bairro Zia Maria de Moraes em Pontal do Araguaia Onde praticamente todas as ruas já receberam aí esse tratamento que está sendo feito aqui em Pontal do Araguaia Porém, uma das expectativas maiores é que alguns moradores façam a conscientização e ajudem a prefeitura municipal Em questão de estar fiscalizando aquelas residências que derramam água nas ruas, né? Então nós vamos conversar com o prefeito de Pontal do Araguaia, a Delcino Lopo Sobre esse trabalho de recapiamento, quer dizer, esse trabalho que está atendendo aí toda a população de Pontal do Araguaia E vocês curtem aqui com o programa JP do Araguaia É nós que filma, vocês que assistem Sim, Zé, aqui é um trabalho que nós estamos fazendo A gente já tinha prometido, já tinha no plano de governo E graças ao nosso governo Mauro Mendes que nos contemplou com esse recurso E nós tivemos que colocar a contrapartida para fazer esse micro revestimento Vai ser contemplado 27 ruas aqui em Pontal do Araguaia As ruas que estão mais ruim Nós fazemos, a prefeitura vem, faz a parte de tapa-buraco Faz a parte de varreção, parte de lava-rua Prepara para a empresa que ganhou a licitação vir fazer a aplicação do micro Então funciona assim Então está bastante, já fizemos o bairro Luzia Maria de Moraes Todo praticamente Toma agora fazendo, descendo na Avenida B E tem mais outras ruas para ser feita E depois a gente vai tentar fazer um aditivo Colocar mais dinheiro para fazer mais algumas ruas Agora tem um problema seríssimo Tem algumas ruas que vai dar trabalho Porque tem muita água na rua Tem pessoas que insistem ainda em lançar águas de pia Lançar águas servidas de máquina na rua E essas águas que são lançadas na rua Atrapalham porque são águas que tem produtos químicos E esse produto corrói, come a base ali Então as pessoas tem que conscientizar e ajudar a gente também Para que a cidade fique bonita Fica uma cidade, a gente está cuidando da parte do paisagismo Estão cuidando da parte das iluminações de LED Colocamos 100% Daqui a pouco vamos entrar nas praças Os prédios públicos estão sendo todos reformados Então nós estamos agora terminando com a fisioterapia Então daqui a pouco fica só o PSF lá do Murilão E a nossa biblioteca ali Então daqui a pouco a gente está 100% da cidade bonita Mas precisamos da ajuda e da compreensão da sociedade As águas encalçadas, as águas lançadas no asfalto Ainda tem muita água que o pessoal lança em asfalto Então tem bastante água A gente tem notificado, tem conversado Mas tem pessoas que ainda insistem em não fazer sua fóssil Nós temos o caminhão limpa fóssil hoje Mas o pessoal está notificando Tem uma operação conjunta entre SEMA Entre a secaria de vigilância sanitária do município E essas pessoas têm que conscientizar, têm que ajudar Porque essa água que ele lança ali, ele atrapalha o vizinho Traz problema de saúde, traz um transtorno doido E traz ainda, a gente não consegue tampar os buracos Não consegue avançar do jeito que precisa ser avançado Dacino, já que nós estamos falando em obras aqui de Pontal do Araguaia Em questão do cemitério, o novo cemitério Que a população já está esperando há muito tempo Que posição que você tem para nos passar? Posição que nós temos que passar para você Que essa área foi adquirida, foi compra a área Compramos, pagamos Já existe uma matrícula no nome da prefeitura E estamos com um projeto em andamento Contratamos a empresa via credenciamento A empresa está fazendo o projeto Já foi feita a sondagem no local Feita a sondagem para saber a profundidade do lençol freático E graças a Deus a profundidade deu 13 metros E segundo a legislação para o cemitério Precisa que a profundidade seja pelo menos 5 metros E tem 13 metros de profundidade Então nesse quesito aí está bastante avançado Eu acredito que logo logo nós temos surpresa com essa licença de cemitério E aí E aí E aí